Música Carlos Mendes, agora aqui na BR-101, no quilômetro 40, vem de fronte a Espovilho, porque eu estou no Catarina Caminhões, a maior revida de caminhões seminovos do Brasil. Você quer comprar o seu primeiro caminhão? Vem pra cá! Vem pro Catarina Caminhões. Quer renovar a sua frota? Vem pra cá também, porque aqui estão as melhores ofertas. Bom dia, Jagle. Bom dia, Fábio. Bom dia, pessoal de casa. É isso aí, Fábio. Excelentes ofertas de limpa-pátio, aqui na Catarina Caminhões. Venha conferir, que seu caminhão pode estar aqui. Vem pra cá, vem pro Catarina Caminhões. As melhores ofertas estão aqui. Olha só a primeira. Semana incrível do Catarina Caminhões. Traz este Volvo NL10, é o 340. O ano dele é 95. Preço, 50 mil. Aqui no Catarina Caminhões, desconto de mais de 5 mil reais. Só 44,900. Apenas 44,900, eu disse. É mais de 5 mil reais de desconto. Neste caminhão, é pra você vir buscar. Tirando aqui do pátio, do Catarina Caminhões. Não dá pra perder a oportunidade. Mais uma super oferta. Scania 111. Este é o famoso jacaré. O ano dele é 73, de 35 mil. Por apenas 29,900. Apenas 29,900. É mais de 5 mil reais de desconto. Mais de 5 mil reais de desconto. Não dá pra perder. Manda agora o WhatsApp, que está na sua tela. E entre em contato agora com a equipe de vendas do Catarina Caminhões. Mais uma super oferta. Scania 112. Este é um 87. De 50 mil, por 44,900. Apenas 44,900 é mais. Mais de 5 mil reais de desconto. Mais de 5 mil reais de desconto. É pra mandar agora o WhatsApp, que está na tela, e entrar em contato agora, Jagler, com a equipe de vendas. Fábio, não dá pra perder, tá? São caminhões abaixo de mercado. A procura tá grande. Os fretes estão acontecendo no mercado. Fábio, vem aqui que a gente vai te dar a maior força pra levar um desses caminhões pra sua casa. Agora, olha só esta outra super oferta. Scania 114,360. Este é um 99, de 95 mil. Por apenas 89,900. Eu disse 89,900. É mais, mais de 5 mil reais de desconto. Pra fechar as ofertas, nós preparamos pra você este Scania 112. Ano 91, de 65 mil, por 59,900. Só 59,900. É mais de 5 mil reais de desconto. É pra mandar agora o WhatsApp, entrar em contato agora com a equipe de vendas do Catarina Caminhões, e tirar o bichão do pátio, Jagler. Fábio, caminhões revisados, tá? Prontinhos. É você embarcar nele, trabalhar. E eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro neles, tá? E você vai retornar aqui na Catarina Caminhões pra comprar o seu próximo caminhão. Vem pro Catarina Caminhões! Afinal de contas, Catarina Caminhões é a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil. E as melhores ofertas estão aqui! Tchau! 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 Tchau!